Fala galera, eu sou o Cote, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje, cara, eu meio que vou fingir que eu sou um noob que tá com hack, tá ligado? E eu já vou começar perguntando aqui, ó Reach é permitido? Tá ligado? Vamos ver o que os caras vão achar Se eu vou tomar aquele rage, tá ligado? Os caras vão me xingar e tudo Ó, vamos ver o que os caras vão falar Não, vixe Acho que tô ativo Vamos tira Como tira? Vamos perguntar Vamos tira, já vou tomar aquele report, velho Imagina se eu tô mobando no meio do vídeo, velho Tá, ó, primeiramente o cara já tá vindo, rapaziada Ó, já deu um hit meio esquisito nele, tá ligado? Já me chamou de hacker E os caras... Mano, os caras estão latindo, velho, nem ferrando, mano Espero que vocês não estejam escutando, velho Mas ó, o cara já me chamou de hacker, galera Eu tô sendo fodado de report Vou hitar ele já, esquisitão Meu Deus, o cara vai achar muito esquisito, velho Beleza, morto Vamos quebrar a cama dele Como desativa Como tira, como tira Vamos ver Reportada Mano, esse cara tá fazendo o papelzinho certinho Que ele deveria fazer, velho Ai, filha da mãe Matou E velho, tipo Ele parece que eu rito longe Sendo que ele tá tomando dano de queda Não sei como Eu consigo combar o cara tanto Ele toma dano de queda Aprende a jogar, noob Beleza Mano, eu queria ver a reação desse cara Me ver jogando legítimo aqui no vídeo De Lunar e etc Irritando normal, galera Vou até colocar o mod de Rich ali Pra vocês verem, tá ligado? Olha, eu comprei a armadurinha Matamos ele Ó, vamos colocar o mod de Rich aqui Rich Slay Mod Que é pra não ter nenhum choro, né, Chad? Vamos colocar aqui em cima, ó Aqui no meizinho Que tá ótimo, né? E sim, bora Vamos rachar atrás de outros Ninguém ama você Credo, velho Mano, esses caras do Mocha É muito Seu merdinha Credo Os caras são muito rancorosos, Chad Meu Deus, inútil Credo, velho Mano, eu nunca tinha visto isso, não Ô, mano Que você tá vendo esse vídeo aqui agora, cara Lembra Cuidado das suas palavras, tá? Igual o meme lá Nessas suas palavras, parça Que isso, rapaziada Só porque um cara joga melhor que ele Ele tem que ficar assim, mano Meu Deus Nem deveria existir Que horror, mano Comenta aí o que você acha disso, mano Credo, velho Eu acho que, tipo Nem se o cara fosse hack Eu ia falar isso, mano Tá ligado? Não tem porquê Vai adiantar o quê? O cara vai parar de usar hack? Eu tô com medo dos caras me focar Por causa de achar que eu sou hack, velho Meu Deus Eles vão me focar mesmo Eles vão me focar mesmo, cara Vamos Vamos fazer crush E vão matar, velho Meu Deus, mano Eu tô ferrado, chat Eu vou tomar 2x1, cara Eu sou o melhor BR Eu sou o melhor Ah Me matei, pelo menos Ninguém pegou nada Velho, eu vou tomar 2x1 Rapaziada Eles estão fazendo time, velho Eu vi literalmente eles fazendo ponte Pra minha ilha de timinho, velho Meu Deus É zoeira, cara Que escaragressivos Meu Deus Vou ter que ficar muito forte Essa partida, mano Literalmente o vermelho e o azul Tão me focando, velho Por que tão 2x1? Vamos perguntar, galera Por que você tá de hack? Quer ver eles lançarem assim? Ah, cara Mas o Brandfly seca Os caras vai como? Ixi Até o amarelo veio atrás de mim? Por que você tá de hack? Mano, o cara não desiste, rapaziada Meu Deus Cara, eu não tô de hack Eu só tô zoando, cara Tá, galera Esse cara ali vai querer fazer fireball jump Não vai? Eu tenho quase certeza Tô muito lascado, mano Tá Eu vou ter que voltar, mano Não vai ter o que fazer Ah, nem ficando quando comprei o negócio Tá, comprei agora Quero ver o que ele falou no chat É, talvez seja esse motivo Tá, ele caiu Ok Morreu Beleza Deixa eu ver se ninguém tá me vindo me focar Aparente não É, vamos submatar o amarelo E esse cara Provavelmente tá fazendo todo mundo da partida Querer me focar, tá ligado? E é isso, mano Vamos matar Galera Tudo faz parte do roteiro, tá ligado? É pros caras acharem que eu não sou tão pró E sou noob, tá ligado? E só tô usando hack Essa é a intenção Ó, o verdão já tá vindo aqui, cara Mano, vocês podem ver, cara Geral tá me focando Amarelo, verde Tem todas as cores aqui, velho Chega a ser incrível, né, mano? Mas beleza Eu vou atrás do amarelo Beleza Beleza Que hit foi esse? Mano, tem azul aqui, mano Mano, mano Esses caras tinham que tomar ban Rapaziada Como é que pode os caras Querem me focar assim, mano? Olha isso Mateus dois? Mateus dois? Os caras vão me achar muito like Nossa, que Nossa, velho Eu não sei o que eu falo no chat, mano Meu Deus Parem Não sei o que eu falo, velho Pior que os caras não comentam nada Então para de usar hack Não sei como tira Meu Deus, rapaziada O que eu vou fazer, cara? Não sei Eu tô falando sério, mano Não tenho ideia do que eu posso fazer, mano Ó, o cara do amarelo Já tá ali, mano Vou tomar o foco a partida inteira, mano Beleza E como eu vou acreditar? Acreditar no que? No que? Vou perguntar Eu acho que você tá se mandando tel, rapaziada E a gente não pode ver, tá ligado? Mas provavelmente deve ser alguma coisa assim, mano Tá, mas a gente tem que ficar forte, mano A gente tem que fazer um forte aqui Pra não morrer pra esses caras Nice hack Ó, outro cara me chamou de hack, velho Outro cara me chamou de hack, rapaziada Tô gostando Tô gostando dessa partida Adorei, velho Tá, não sei o que eu vou fazer Mas eu tô adorando a partida, tá? Não, não tira Poxa, o cara quer que eu tire o hack? Não quer que eu tire, mano? Como é que é a história? Tô com medo só de tomar aquele foco Ó lá Ah, não Não é possível Ah, não, eles não vão vir Beleza, então Só quebrar a cama do amarelo O mais rápido que eu conseguir Aparentemente já desistiram De querer me focar, tá ligado? Vamos voar rápido Rápido, rápido, rápido Ok Quebrar o mais rápido possível Galera, vamos matar Não tem ponte pra minha ilha Ou tem? Agora eu não lembro Tem ponte sim pra minha ilha Tô ferrado, velho Tô ferrado, chat Meu Deus Tô muito ferrado, velho Matei o cara Ok Meu Deus Eles vão me focar mesmo, cara Mas eu tô pedindo também, né? Meu Deus Esse cara tá mais Ele que tá de hack Esse cara, velho Que que é isso, mano? O cara tá irritando de costa, mano Meu amigo Vamos irritar os caras Muito fáceis Muito fáceis Vamos mandar um assim, galera Vamos mandar assim Vamos deixar os caras putos, tá ligado? Pra todo mundo O cara já tá rindo ali, velho Mano Tô tadinha aqui Muito bom, rapaziada Mano, esse vídeo vai ficar muito bom, cara Rapaziada O que que a gente vai ter que fazer, mano? Ó, se liga A gente vai ter que arrumar um jeito Oxe, tem um cara aqui? Tô escutando barulho, te passo Tá Não tô tomando de passo? Não, beleza Então Mano, eu tô irritando Mano, na visão desse cara Eu devo estar irritando muito longe, velho Mano Muito fácil Muito fácil Vamos ficar mandando isso aqui, galera Pra os caras ficarem muito putos, tá ligado? Cara, eu fico pensando Imagina o mod Ele acha que realmente isso é verdade, tá ligado? Porque, porra, mano É esquisito mesmo Se todo mundo tá te reportando de hack Tá ligado? Se eu fosse o mod Eu ia ficar pensando Será que esse youtuber não tá de hack mesmo? Não Mas, velho Foi tudo, tipo, engenharia social, rapaziada Gente, eu fiz com que os caras pensassem Que a gente tá de hack, velho Ó lá Ó a distância que eu vou irritar ele Na visão dele eu estou super de hack Muito fácil Muito fácil Quero vir matar a gente sem hack Seu noob, sem futuro Credo, velho Esse cara tá levando muito pro pessoal, rapaziada Que horror, mano Daqui a pouco O cara xinga a minha mãe Se já não xingou, né, mano Credo, tio Tô gostando, tô gostando Manda mais, manda mais Beleza, então, galera Vamos atrás do verde, ó O verde tá bem aqui, mano Ele não tem ideia que a gente tá aqui Beleza O verde nem se tocou o que aconteceu Ele acha que eu tô voando, rapaz Na cabeça dele Não sei o que tá passando O vermelho tem cama? O quê? Eles tão fazendo time, velho Mano, vou matar todos os players da partida, rapaziada É isso, ó Já se matou É que os caras também é muito pró, né, rapaziada Não consigo, velho Os caras é outro nível de jogabilidade, mano Não consigo peitar eles, mano Meu Deus, velho Pô É... Meu Deus Ai, caramba Beleza, rapaziada Vamos ruxar no próximo Que vai ser o verde Eu não posso morrer essa partida, cara Esse é o principal, tá ligado? E eu que, mano Eu sei que, tipo assim Acho que é muito difícil acontecer De tomar ban, tá ligado? Mas eu queria tomar um ban no vídeo, cara Só pra ver a reação, tá ligado? Nossa, esse é muito bom Muito bom Tipo, o cara Eu ia entrar em choque O cara tá começando a tacar TNT Pra tentar Tá tentando de todo jeito, velho E pior que, tipo assim Tem uns caras que nem foi BPP comigo, tá ligado? E eles tão me chamando de hack Porque outro cara me chamou de hack, entendeu? Então, às vezes, tipo Nem combei todo mundo de lá Mas todo mundo se virou contra mim Por causa de um cara, mano Olha pra você ver O que que dá pra fazer, rapaziada É fácil Manda um fácil aqui, ó Poxa, o cara botou um negocinho, velho Beleza, ele botou um negocinho Ok A gente fez isso pra quê? Pra gente conseguir mais tempo Meu Deus, eu vou morrer pra esse cara Beleza, beleza, beleza Vambora daqui, rapaziada Não posso ficar aqui, velho Não posso correr o risco de morrer pra esse cara Eu vou pegar speed nessa ilha ao lado Por que que eu vou pegar speed? Speed te deixa muito mais fácil combater, tá ligado? Então, meio que se eu tiver com speed É bem provável que o cara ache Que eu tô mais ainda de hack, mano Vamos dizer, é isso que eu penso, ó Vamos tomar speedzinho aqui Gente, ele tá gigante já, né, mano É impossível perder essa partida Na minha opinião, impossível Vou pegar uma TNT aqui Uma... Paranormal Jump Vai atrás dele Vem, x1, noob Mandar um assim Mandar assim, rapaziada Como é que ele vai achar? Quero vir matar a gente sem hack, seu noob Cara, eu literalmente tomei foco de todos os times E é isso, mano Mano Posso te contar uma coisa? Galera, vamos contar pra ele? Vamos contar pra ele, galera? É... É isso aqui, ó Parabéns por participar do vídeo O meu reação dele, rapaziada Ai, mano E aí, mano Cebolinha Oxe, vai me matar mesmo Beleza Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Basicamente foi a gente trolando uns noobzão Sei lá, cara Mano Que vídeo, rapaziada Que vídeo, mano Sério Foi muito engraçado A gente foi chamado de hack por todo o servidor E focado, mano Então, basicamente, esse foi o vídeo Então, tchau, tchau